Salve, salve, nação Tricolor. Um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Barabaia. E hoje vamos de mais um plantão do Barra, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações para completar ajuda a gente. Pegue esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, só dois avisos. Primeiro, na verdade, é um agradecimento. Muito obrigado a cada um de vocês. Conseguimos atingir a marca de 10 mil inscritos do canal, precisamente 10 mil e 41 inscritos. E digo aqui com toda humildade, sem vocês, não existiríamos enquanto canal do Bahia. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. E em breve a gente vai trazer aí informações acerca de nossa live especial sobre os 10 mil inscritos no canal e com direito a sorteio de camisa oficial do nosso Esquadrão de Aço. Tamo junto e vamos que vamos para de repente chegar em breve a 20 mil inscritos no canal. Outra informação, na verdade, é um aviso aqui. Pode ser que hoje a gente faça um xarel do Bara especial pelos 10 mil inscritos no canal, claro. Não poderia deixar de comemorar com cada um de vocês. Se tudo der certo aqui no Corre de hoje, a gente programa e fiquem atentos à programação. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa falando dele, rapaz. Rodalega. Rodalega trouxe uma postagem na rede social dele, no Instagram, e deixou a galera, mais uma vez, enigmática com essas postagens. Enigmática, Ardiuguito, Rodalega está aqui, ele jogando lá na Liga Inglesa e dando banho de cuia, linda e companhia aí, título para a La Foto. E aí resolveu brincar com a nação, tricolou. Sabe lá, hoje em dia, com todo o burburinho acontecendo, tudo é motivo para a gente pensar em algum indireto, em alguma situação acerca de Bahia e Grupo City. Até então, nada de concreto, mas é fato que o Bahia está negociando, e é fato que é questão de tempo que as informações sejam divulgadas para a nação tricolor. Outra informação, gente, é acerca de Nicola, continua caindo em trollagem da nação tricolor. É o tal do ócio criativo, a galera não perde a oportunidade. Em parte, eu tenho pena, porque a gente, como produto de conteúdo, acaba ficando sujeito a esse tipo de coisa, mas é tomar como resenha. E enfim, né, vamos colocar na tela aqui, que foi o que fizeram desta vez com Nicola. Tá aí. André Luiz Badaró, rolando aqui na Bahia, que a SAF do Vitória está sendo disputada pela Limpurbe e Avipal. Tá sabendo alguma coisa, André? Tô devendo essa história aqui, cara. Tô devendo essa história aqui, mas vamos atrás, tá? Antes tarde do que nunca. Então, vou mandar mensagem para uma pessoa do Vitória. Tudo em ordem? Isso aqui é verdade? Vamos ver o que a gente consegue. Ah, olha lá. Chegou a resposta, hein, pessoal? Vocês tinham me perguntado. Não tive a resposta aqui, não, mas imagino quem estava recebendo essa resposta, imagino, perguntando se Avipal e Limpurbe seriam investidores do Vitória, minha nossa senhora. Mas, enfim, né? Acontece, quem não é daqui não sabe da resenha que a Nação Tricolor faz, mas de repente, com o tempo, ele vai aprender e que a gente fique nesse âmbito de uma resenha sadia que faz parte, evidentemente, do futebol. Outra informação, gente, é acerca de possível contratado. Sim, o Bahia sondou este atleta, zagueiro Vitor Mendes, do Atlético Mineiro, zagueiro de apenas 23 anos. E a gente vai trazer algumas informações acerca dessa sondagem. Bom, a informação veio lá do site torcedores.com e a informação é a seguinte, gente. A informação é de que, além de Bahia, América Mineiro, Cuiabá, Goiás e Juventude Vasco também sondaram atleta de 23 anos. Só um detalhe, ele tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2024. Tem passagem por vários clubes. É um atleta, inclusive, paraense. Depois foi para o Santos. Do Santos foi emprestado para o Atlético Mineiro, que depois o adquiriu em definitivo. E aí rodou por alguns clubes e a última temporada jogou no Juventude. Fez uma boa temporada pelo Juventude. Só não participou de apenas dois jogos. Ambos por suspensão no Juventude. E o Atlético Mineiro avalia muito bem este zagueiro. Qual o detalhe? O detalhe é a informação lá do site torcedores.com. É que, na verdade, o Atlético Mineiro negou a oferta de empréstimo. Não só para o Bahia, mas para os demais clubes. Primeiro, porque enxerga nele uma oportunidade de repor a eventual saída de atleta, como o próprio Hugo Rabelo. Ou então, pelo calendário pesado, utilizá-lo durante a temporada. Segundo ponto, é porque o Atlético não aceita emprestá-lo sem uma contrapartida financeira. Foi a informação do torcedores.com. O que a gente entraria de destaque é o seguinte. É, sim, um atleta que apresenta uma relativa qualidade. Ele está sendo muito bem avaliado, inclusive, no próprio Atlético Mineiro. Recebeu sondagens do mercado do exterior. E o Atlético não descarta, inclusive, estender o contrato deste jogador. Agora, quanto ao Bahia, eu traria dois destaques. Primeiro, porque é interessante o Bahia pensar nessa necessidade de reforçar a nossa linha defensiva. Primeiro ponto é esse. E o segundo destaque que eu traria é acerca do perfil. Sim, é um perfil de um atleta que tem crescido de produção e não à toa está despertando tantos interesses. E poderia enxergar na Série B uma grande oportunidade. Ele tem interesse, inclusive, em, de repente, ter oportunidade de minutagem em algum outro clube. Mas, evidentemente, ele tem direitos econômicos vinculados ao Atlético Mineiro. E, quem dita aí, o Romo Dele é o Atlético Mineiro. Se o Bahia chegar com alguma contrapartida financeira, de repente, pode ser liberado. Até então, foi negada a oferta. Mas, as negociações e as sondagens continuam. E você já sabe, qualquer novidade, a gente vai entrar para você na Ação Tricolor. Tamo junto, saudações Tricolores. E até a próxima. Parabéns.